Música 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 Tenho 21 anos, moro em Santana de Parnaíba, São Paulo Eu sou uma pessoa muito legal, estrovertida, adoro dançar, cantar, zoar muito Bom, quero muito entrar em torno do BBB12 agora, porque eu preciso muito da grana Adoro fazer amizades novas, amo reality show Eu adoro competição, o que eu tiver que fazer nessa competição eu vou fazer Porque eu vou mostrar o que eu realmente sou E se eu fazer amigos lá dentro, eu vou defender eles do jeito que eu puder E se falarem mal deles na minha frente, eu sinto muito, mas eu vou defender eles com unhas e dentes Porque meus amigos, ninguém brinca Meu Deus, eu sou a irmã do Tássio E eu estou aqui para dar a minha opinião sobre ele Porque são vários Nossa, meu irmão é um cara super extrovertido Ele é legal Ele é uma pessoa muito animada Lá dentro eu tenho certeza que ele não vai ficar sozinho Porque ele é muito, assim, carente de amigos e ele consegue, entendeu? Ele pode ser carente, mas ele tem vários E ele consegue arrecadar com pouco tempo vários amigos Ele é uma pessoa super legal, gentil, ele é amoroso E assim, o jeito dele não diz quem ele é Porque ele pode ser uma pessoa por fora e pode demonstrar ser uma pessoa Mas ele é outra por dentro E às vezes essa de dentro, ele demonstra muito mais É isso, gente Bom, o que a gente vai falar do Tássio, meu Deus? Bom, o Tássio é a pessoa mais feliz que a gente já conheceu ele na nossa vida Ele é super a pampa Ele pampa toda obra Nossa, ele adora uma festa, adora uma balada, fala aí Verdade O Tássio é o amigo, sabe? É o colega É o meu amiguinho cor-de-rosa Eu amo esse menino demais E assim, eu tenho certeza que ele vai estar aí na casa rapidinho Porque ele é zica, entendeu? Ele é demais Ele faz o perfil de uma pessoa que é pra estar lá dentro, sabe? É, alegre, adora festa, adora foca, adora romance, adora tudo Ele é, tipo, muito feliz É incrível falar do Tássio Observação, ele gosta de uma briguinha Eu conheço o Tássio há cinco anos E o que eu posso dizer dele é que em todos os momentos da minha vida Em momentos alegres, tristes, pelos quais eu chorei Fiquei muito arrasada com as coisas que tem acontecido na minha vida Ele sempre esteve do meu lado Foi uma pessoa que até hoje me acompanha em tudo E o que eu posso dizer dele é que eu amo ele E eu espero que ele esteja aí dentro Pra ganhar esse BBB Oi Bom, o Tássio é um tipo de pessoa que se ele for Se for criticado Se for, né, falar mal dele Por todas as pessoas, assim Ele pisa no seu calo, entendeu? Ele é um tipo de pessoa, assim, que é companheira É amigo, entendeu? É, sabe? Ele é companheiro pra tudo e pra qualquer hora E você falar pra ele, assim, entendeu? Bom, esse é o que eu acho do Tássio Pra mim, ele é como se fosse um irmão, entendeu? Pra mim, eu considero ele muito Espero que vocês gostem dele aí dentro E é aí Eu vejo você aí dentro Eu vejo você aí dentro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho